Batman e Mulher Gato só foi publicada no fim agora finalzinho de 2022, comecinho de 2023 bem, foram três edições ou foram duas edições mais um especial lá nos Estados Unidos que vai trazer um final para a fase do Tom King Tom King é um autor que ficou muito conhecido com as suas tramas mais investigativas principalmente na parte da Vertigo e tentando sair desses super-heróis é onde ele se dá melhor, na verdade mas quando ele pegou Batman lá na fase do Renascimento na fase do Renascimento ele ficou quase sem números à frente do personagem deu para sentir que tinham boas ideias mas elas foram esticadas eu acredito que muito disso é a própria editora querendo estender o máximo possível de um autor que está fazendo sucesso e aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas eu sei que tem gente que ama tem gente que odeia o Tom King ele realmente começa a ficar cansativo ao longo do tempo mas é um autor que eu gosto bastante e aqui em Batman e Mulher Gato ele conseguiu uma liberdade que ele não tinha nas mensais na realidade ele cria um desenvolvimento para a história que ele estava apresentando quem assina o desenho junto é o Clayman ao longo das duas edições e os dois autores eles conseguem trabalhar com liberdade assim inicialmente o Tom King queria dar ele ia ganhar uma minissérie para encerrar essa ideia do Batman e da Mulher Gato juntos eles casados ou não casados mas ele queria dar um direcionamento diferente uma mudança trazer uma mudança para o personagem mas heróis ou personagens super heróis da Marvel da DC não podem ter mudança a gente já sabe já está de saco cheio disso cansa dessa eterna eterno retorno para um status quo que pouca coisa acaba se modificando e bem James Tynion acho que foi o James Tynion que pegou o personagem logo depois e o Tom King acabou ganhando esse selo Black Label e aí cara faz o que você quiser divirta-se e ele trouxe o melhor do que ele pode fazer uma história muito mais voltada para um drama numa pegada de investigação da psique dos personagens que ele quer trabalhar a história a história de Batman e Mulher Gato na verdade vai tratar o Batman quase como uma entidade muito importante para a Mulher Gato muito importante na vida da Celina Kyle mas muito importante na vida de várias outras pessoas que vão orbitando ao longo dessa narrativa acho que a outra grande personalidade que aparece nessa Batman Mulher Gato é o Coringa e aí esses três personagens quase como um triângulo amoroso estão sempre circundando rodeando ao longo de o que a gente pode ter três narrativas uma do Batman o Bruce Wayne e a Celina um começo de namoro muito próximo a fase do que a gente estava acompanhando lá nas mensais a outra um pouco mais para frente os dois personagens eles já estão juntos eles já estão eles ainda não casaram mas eles já estão namorando oficialmente e uma terceira fase um terceiro momento que é o momento acho que mais interessante eu acho que as passagens do passado que são o mais próximo do nosso presente elas servem para complementar a principal história que é a Celina Kyle no futuro bem bem distante depois ela já está bem velhinha o Batman ele já morreu o Bruce Wayne já morreu e aí a gente tem a Helena como filha do Batman da Mulher Gato fazendo referência à Era de Prata e tem essa o que que acontece com a Celina quando ela é mega bilionária e tem quais são as relações o que que ela o que o tédio vai fazer vai fazer com ela e o que que ela quer entregar como resolução de de final de vida ela sabe que está no final da vida dela então ela quer encerrar da melhor forma possível no melhor palco possível que bem é a Mulher Gato então é um desenvolvimento bem legal a gente também tem uma trama dessa da do Fantasma né que é aqui a a Helena que é a filha do Bruce Wayne com a Celina como Batman já no futuro tem até o o Dick Grayson como comissário o novo comissário de polícia a gente tem como eu disse o Fantasma não estou encontrando aqui a imagem que ele aparece mas que eu lembro muito desse personagem acho que ele foi criado inclusive para o desenho para a animação máscara do Fantasma e que vez ou outra principalmente mais recentemente ele vem sendo retomado ou vem sendo apresentado nas revistas mensais se eu não me engano o Tom King chegou a a mencionar ele ou foi o James Tinham que mencionou mais mais pra frente logo logo que ele começou e aí enfim a gente vai acompanhar justamente essa investigação sobre a sobre a personagem em específico a Celina Kyle antes de tudo uma história sobre a Celina Kyle ao longo de vários natais e né de três momentos no tempo o Natal é bastante presente como aquela sensação de encerramento de um ciclo e bem aqui por exemplo a gente tem uma dessas dessas partes da da Celina junto com o Coringa já velhinho eles devem ter mais de 80 anos aparece o o tem o Coringa aparece o Pinguim uma hora aparece também o Charada coitado Charada com Alzheimer é muito é tragicômico né na verdade não é muito cômico mas é tragicômico a situação e aí a gente tem até referências a Batman do futuro com alguns alguns personagens que aparecem enfim é uma história é um drama de relacionamento de uma personagem que a gente conhece desde os anos 40 e que sempre teve aquele atrito aquele aquela afer né do herói e do vilão de uma forma mais física entre os dois a gente tem referência a fases do Batman como o Alan Moore tem um uma emulação né que o Clayman vai fazer do do Bio 520 aqui nessa numa das edições olha só aqui em específico eu não lembro qual que é o o desenhista que faz aquela história do do Graham Morrison o Asilo Arkham e aqui é praticamente a capa do Asilo Arkham então existem várias referências a vários momentos do no tempo mas sem ser uma história sobre a referência uma história sobre a história do Batman da Mulher Gato não eles estão lá pra compor um cenário muito maior pra compor um cenário muito mais profundo de desenvolvimento da Selina Kyle e que putz gostei gostei bastante além disso existe toda uma leitura muito dinâmica ela o Tom King junto com o Clayman eles tem narrativas onde a a arte ela conta a história sem precisar de tanto texto então todo o desenvolvimento ele é muito mais rápido muito mais dinâmico existe algumas alguns elementos principalmente na capa que faz é muito bonito mostrando justamente esse espírito de natal essa capa que vai a cada capítulo vai abrindo uma nova uma nova janela ela lembra também uma coisa que é uma tradição na verdade estadunidense daquelas caixas de chocolate que você tem que abrir um dia a cada dia você abre e come um chocolate até chegar o natal então faz essa referência também e aí pra coroar tudo isso na edição número 2 eu gostei muito dessa maxissérie mas pra coroar a gente tem a edição número 2 que é do Tom King também e tem vários desenhistas mas entre eles o principal deles é o John Paul o Leon que é um um dos o desenhista que fez o super choque principalmente ele tem outros trabalhos mas eu lembro dele no super choque estou esquecendo outros momentos que ele participou mas ele tem um traço bastante característico e que ele está nas 20 primeiras páginas de um especial que tem mais de 50 certamente e bem ele está nisso fazendo essa despedida porque infelizmente ele acaba morrendo em maio de 2021 no meio na verdade no início do processo de elaboração e de publicação de Batman e Mulher Gato então são as últimas páginas que ele desenha e é uma história bastante bastante emotiva porque vai mostrar e aqui sim a cada natal desde o nascimento da Celina que ela foi abandonada no abandonada no lixo literalmente até o o caso dela até a morte dela no final dessas 50 acho que são 50 50 e poucas páginas então quase mostrando quase todos os natais dela sozinha dela quando criança e aí as relações dela com os vilões principalmente com o Coringa principalmente com o Batman mostrando roupas que ela utilizou em vários momentos da história da publicação da personagem e até esse futuro que a gente vai acompanhar na história dos na na minissérie do Batman e da Mulher da Mulher Gato que deveria ser Mulher Gato e Batman olha só pra vocês verem o coitado do Charada aqui já com Alzheimer não sabendo o que está fazendo bem enfim é um desenho é uma história muito muito bacana gostei bastante aqui já nas páginas finais depois da morte do Bruce a gente não sabe como que o Bruce move isso não importa mas o impacto da morte dele na vida desses personagens da Celina em específico ele é muito grande toda essa trajetória da Celina e do Bruce é uma é um romance muito muito bonito que eu achei bem legal surpreendeu mesmo essa essa pegada mais mais dramática da história tem questões um monte de gente se batendo tem a questão de investigação mas o principal é esse drama pessoal e de desenvolvimento amadurecimento mas não o que a gente está acostumado é desenvolvimento amadurecimento de jovens mas de uma pessoa já idosa mostrando quase que em retrospectiva uma reflexão sobre a própria vida enfim Batman e Mulher Gato espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto Facebook me sigam no Instagram na arroba Presto Gaudio eu queria que vocês comentassem vocês leram essas histórias não leram gostaram ficaram com vontade ou não a gente conversa nos comentários por enquanto me sigam no arroba Presto Gaudio onde eu falo sobre filmes e séries tem também o Fortaleza Quântica que é onde eu e o Rafael a gente conversa sobre várias coisas vários filmes séries, quadrinhos faz entrevistas tem vários entrevistados vários convidados são várias recomendações então são episódios de certa forma temporais procura no Spotify em Corete ou qualquer outro agregador de áudio e é isso tem o link da Amazon também Batman e Mulher Gato vocês encontram pela Amazon às vezes até em preços por menos de 20 reais já encontrei e basicamente ele é de 22 a 30 a 39 o segundo volume que tem o anual ele é bem mais grossinho enfim é isso a gente se vê no próximo episódio até mais e bons fotrinhos E Brim Eult Eilt 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 Obrigado.